O Senhor diz em sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo E hoje Ele veio aqui pra falar com cada um de nós, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua casa Eu estou cuidando da tua família, não importa a situação, o Senhor veio nos mostrar o cuidado dEle para a tua nossa vida Aleluia Escute Suas forças já se foram, a esperança desapareceu É difícil confiar, enquanto tudo mostra que você perdeu O caminho é tão difícil e você não sabe como proceder O coração tá machucado e até quem estava ao lado esqueceu você Mas sou eu quem dou a última palavra e o controle eu tenho em minhas mãos Nunca se esqueça que conheço cada canto do seu coração Nessa caminhada eu estou ao teu lado, se está pesado filho eu te ajudo Te levanto agora, então me adora que de você eu cuido Eu cuido Eu cuido de tudo Mesmo quando você pensa que não há mais solução Eu cuido Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias não são favoráveis Eu cuido de tudo E já perdeu tudo Já desenganaram Desacreditaram Decretaram luto Mas eu faço o que for preciso pra mostrar Que de tudo Eu cuido de tudo Se você é Criador é o nome do Senhor Jesus aí Porque Ele está cuidando de você Ele está cuidando de você O cuidado de Deus está aqui Ele cuida, Ele cuida Eu já sinto a presença de Deus aqui neste lugar Dizendo pra alguém Eu estou no controle da situação E Ele te diz Mas sou eu quem vou A última palavra E o controle eu tenho em minhas mãos Nunca se esqueça que Conheço cada canto do seu coração Nessa caminhada eu estou ao teu lado Se está pesado Filho eu te ajudo Te levanto agora Então me adora Que de você Eu cuido Eu cuido de tudo Mesmo quando você pensa Aqui não há mais solução Eu cuido Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias Não são favoráveis Não são favoráveis Se parecer Se parecer que você vai morrer Eu entro na batalha Para te socorrer Eu guardo a tua casa Eu guio Eu guio os teus passos Eu faço impossível Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido Eu cuido da tua dispensa Eu cuido do que você acha impossível Porque eu sou Deus Do impossível Do impossível O Deus do impossível já está agindo aqui Ele já está contando em alguém aqui Ele está Eu cuido de tu Quando as circunstâncias Quando as circunstâncias Não são favoráveis Que você Já perdeu tudo Já desenganaram Desacreditaram Decretaram O mundo Mas o meu Deus faz O que for preciso Pra mostrar Que de você Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida E se você crê Adora o nome dEle aí Ele cuida de você Ele está cuidando Ele está tocando Ele está tocando E eu venho aqui Oh Ele cuida de você Ele cuida de você Oh Oh